Urgente! Nação Cruzmaltina! Olha essa bomba! Inesperada! Ex-Vasco entrega cartas na mesa sobre o momento de Coutinho no Brasil e afirma um grande reforço. Se você for novo aqui no canal Notícias do Vasco e não quiser perder as próximas novidades do gigante, se inscreva agora mesmo, porque a qualquer momento eu vou te enviar as últimas notícias. Em entrevista, o ex-Vasco falou acerca do futuro do atacante e deu uma solução inusitada sobre o momento da carreira. Revelado pelo Vasco, no comando do treinador Rodney Gonçalves, Coutinho deixou saudades nos vascaínos e em entrevista recente, o ex-treinador do jogador deu sua sincera opinião sobre o atleta. Coutinho é um jogador com muita qualidade. A fase difícil que ele vem atravessando é apenas passageira e que ele tem todas as condições de se recuperar. Com paciência e confiança, tenho certeza de que ele pode voltar a brilhar na Europa, disse Gonçalves ao canal do Aura Esportes, no YouTube. Para o YouTube continuar te mandando essas informações, deixe seu like. Com a compra da SAF e do Vasco pelas 777 partners, não é novidade que os empresários almejam a volta do atleta ao gigante. Recentemente, Coutinho teve seu nome vinculado ao Corinthians, mas as negociações não foram para frente. Ele precisa recuperar a confiança e ter mais tempo em campo. Sem confiança, Coutinho não vai conseguir superar esse momento que está vivendo na Europa. Tenho certeza que, se voltar ao Brasil, poderá ser um grande reforço para qualquer equipe, finalizou o ex-trenador vascaíno. E aí, torcedor do gigante, na sua opinião, Coutinho seria ou não bem-vindo na cruz de Malta? Deixe nos comentários. Sua opinião faz toda a diferença para o almirante.